Olá, eu sou Jarlis Pereira, missionário da comunidade Canção Nova e você está no diário espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 1 a 22. Falavam eles ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o oficial do templo e os saduceus, contrariados por vê-los ensinar ao povo e anunciar em Jesus a ressurreição dos mortos. Lançaram as mãos neles e os recolheram ao cárcere até a manhã seguinte, pois já estava entardecendo. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a palavra abraçaram a fé. O seu número, contando-se apenas os homens, chegou a cerca de cinco mil. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém seus chefes, anciãos e escribas. Estava presente o sumo sacerdote Anás e também Caifás, Jônatas, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Mandaram então comparecer os apóstolos e começaram a interrogá-los, com que poder ou por meio de que nome fizestes isso? Então Pedro, repleto do Espírito Santo, lhes disse, Chefes do povo e anciãos, uma vez que hoje somos interrogados judicialmente a respeito do benefício feito ao enfermo e de que maneira ele foi curado, seja manifesto a todos vós e a todo o povo de Israel, é em nome de Jesus Cristo, o Nazareu, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, é por seu nome e por nenhum outro que este homem se apresenta curado diante de vós. É ele a pedra, desprezada por vós, os construtores, mas que se tornou a pedra angular, pois não há, debaixo do céu, outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Ao ver a intrepidez de Pedro e de João, e verificando que eram homens iletrados e sem posição social, ficaram admirados. Reconheceram-nos, é verdade, como os que estiveram com Jesus, mas vendo como eles, de pé, o homem que fora curado, nada podiam dizer o contrário. Mandaram-nos, pois, sair do cinédrio e puseram-se a deliberar, dizendo, O que faremos com esses homens? Porque eles... Que por eles realizou-se um sinal notório e claramente manifesto a todos os habitantes de Jerusalém, e não podemos negá-lo. Mas, para que isso não se divulgue ainda mais entre o povo, proibamos-os, com ameaças, de tornarem a falar nesse nome a quem quer que seja. Chamando-os, pois, ordenaram-lhes absolutamente não falassem, nem ensinassem mais em nome de Jesus. No entanto, Pedro e João responderam, Julgai-se é justo, aos olhos de Deus, obedecer mais a voz do que a Deus, pois não podemos nós deixar de falar as coisas que vimos e ouvimos. Então, depois de novas ameaças, soltaram-nos, não encontrando nada em que puni-los, também por causa do povo. Todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de quarenta anos o homem no qual se verificara o sinal desta cura. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que relato bonito e mostrando o quanto os apóstolos estavam diferentes, o quanto eles mudaram. E o fato importante, que não é nem promessa, nem ordem, nem princípio eterno aqui, mas é relevantíssimo, foi que, primeiro, quem se sentiu incomodado foi um grupo que não gostava e não acreditava na ressurreição, que eram os saduceus. Então, eles mobilizaram o oficial do templo e os sacerdotes. Por quê? Porque eles estavam falando da ressurreição dos mortos. Se você pegar o discurso que Pedro fez anteriormente, é sobre isso. Esse é o ponto em que Pedro fala. Há ressurreição dos mortos. Então, é necessário que se preste atenção, é necessário que se tenha muita atenção a essa realidade, que é uma realidade que vai ser muito combatida no livro dos atos dos apóstolos, dentre outras. Mas, é talvez a principal. Jesus ressuscitou. Então, eles convocaram o sumo sacerdote, o sacerdote e a família dos sacerdotes, o mesmo povo que julgou Jesus, e eles reconheceram os apóstolos. Mas, como o homem curado estava ali do lado, eles não tinham o que dizer. Eles não tinham como argumentar. E Pedro e João foram muito claros, intrépidos, como no versículo 3 vai dizer, ao ver a intrépidez de Pedro e de João. E aqui vem o princípio eterno importante que nós precisamos anotar, do versículo 10 ao versículo 12. Olha, Pedro começa a falar, olha, nós estamos sendo interrogados judicialmente, e aí ele começa, no versículo 10, a dizer, seja manifestado a todos vós e a todo o povo de Israel, é em nome de Jesus Cristo, o Nazareu, aquele a quem vós crucificastes, olha, de novo, passando por todo o processo da paixão, morte e ressurreição, mas a quem Deus ressuscitou, olha os princípios eternos aqui, dentre os mortos, é o nosso credo, gente. As pregações de Pedro eram sempre pregações e que manifestavam a fé. Veja, era função de Pedro. Quando Pedro, lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, pronuncia as palavras que ele, quem é Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus, Jesus diz, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, nós entendemos claramente que é ele a quem é responsável por sustentar a fé, por confirmar os irmãos, e é o que ele faz o tempo todo. E é o que Pedro faz questão de falar o tempo todo. Ele fala de quem fez o mal, quem crucificou Jesus, e aí entra a responsabilidade dos chefes, né, e depois que Jesus está vivo e que eles são testemunhas. Basicamente, esse era o primeiro credo. Esse era o primeiro credo. E é o que Pedro vai repetindo. E dessa vez não foi diferente. E fez isso na frente deles. Não foi só lá no meio do povo, não. Ele estava sendo julgado. Que coragem. Essa coragem porque Pedro estava como cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Olha lá, versículo 8. Então Pedro, repleto do Espírito Santo, lhes disse. E aí ele começa o discurso. Estou pegando aqui porque o versículo do versículo 10 ao 12 são os princípios eternos. E ele fala disso. Olha lá o versículo 11. Ele continua. É ele a pedra desprezada por vós, os construtores, mas que se tornou a pedra angular. Ele está citando o Salmo 118. e aí ele vem com uma palavra certeira de profissão de fé indubitável. Pois não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. quem é o nosso salvador? Jesus. Não é questão apenas de nome. Ele fala o nome porque quem que salva? Tem que dizer quem é. O nome é de Jesus. Mas é Jesus. É a pessoa de Jesus. Não há outro. que princípio eterno, gente. Pode anotar. E outro princípio eterno lá na frente que é a resposta de Pedro. Mas por que que eles respondem assim? Porque vendo que eles não tinham argumento para refutar a Pedro e João, os chefes, os sumos sacerdotes mandaram eles saírem e ficaram lá conversando o que a gente vai fazer com esse povo. Eles não tem nada a perder porque já são uns pé rapado, né? Não são homens de posição, não são homens letrados porque eles não são estudados. O que a gente vai fazer com eles? Vamos ameaçá-los para que eles fiquem quietos e achando que isso ia funcionar. Mas não funcionou. Por que? Pedro vem com outro princípio eterno. Julgai que é justo aos olhos de Deus obedecer mais a voz do que a Deus. julgai-se se é justo para dizer não é justo. Quem que vai obedecer mais aos homens do que a Deus? Em algumas traduções está assim. E ele afirma, ele confirma com o versículo 20 pois não podemos nos deixar nós, não podemos nós deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos. é um princípio eterno que se de auto-obrigação de compromisso para dizer eu tenho compromisso com Deus e eu não vou romper essa aliança. Obedecer aos homens ou a Deus? A resposta é clara. Nós precisamos obedecer a Deus. E essa passagem nos diz claramente que nós só conseguimos dar esse passo diante de um interrogatório como esse diante de uma ameaça grande como essa porque foram os mesmos que mandaram crucificar Jesus. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo não é da boca para fora não é simples assim é preciso estar em Deus para poder ter a coragem de enfrentar o mundo e enfrentar os inimigos de Deus porque esses homens eram inimigos de Deus deliberadamente e sabendo quem Jesus era eles o rejeitaram. Está aqui a pedra que os construtores rejeitaram. Que não sejamos nós a rejeitar mas a obedecer. Vamos anotar no nosso diário? Você já sabe quais são os princípios eternos não tem promessa nem ordem princípios eternos versículos de 10 a 12 e de 19 a 20. Anota também qual a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. Você que é novo aqui no canal está convidado a se inscrever acionar o sininho da notificação e deixar o seu like porque o seu like evangeliza e vamos juntos fazer a Bíblia toda com a graça de Deus aqui pelo método a Bíblia no meu dia a dia de Monsenhor Jonas Abib você encontra instruções para fazê-lo na descrição deste vídeo que Deus abençoe você ó Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós de Monsenhor e Monsenhor e Monsenhor